Se você pudesse se tornar classe mundial em qualquer habilidade, qual seria? E, particularmente, se for algo que você sonhou e sonhou. Qual é o seu super-herói que você mais se conecta? Por que você tá falando sobre esses resultados de super-heróis? Eu diria que, ao crescer, os super-heróis que eu mais gostava... A maior parte dos super-heróis que eu gostava foram torturados, de alguma forma. Sério? É. Então, Wolverine... Eu fui um colecionador sério de comics e nerd por muito tempo. Eu ainda tenho, provavelmente, uns 10 mil gibis em sacolinhas, sabe? Na casa dos meus pais. E... Foi... Desde que eu abri o meu primeiro negócio... Eu digo que é negócio porque era de uma maneira que eu colecionava comics, né? Mas eu era fanático pelo Wolverine, o Punisher, o Punisher Journal. Eu gostava desses... Eu não sei se eu chamaria de anti-heróis, necessariamente, mas... Esses super-heróis extremamente impressionantes, que também eram seres humanos muito... Muito falíveis, sabe? Eles tinham esses conflitos internos, porque... Eu não consigo me identificar, por exemplo, com o super-homem. Embora eu tenha certeza que ele tem algum conflito. Certo. Essas... Imagens de perfeição que alguns super-heróis acabaram sendo representados como nos gibis... Eu não conseguia... Eu não conseguia me identificar. E eu preferia muito mais os personagens que eram suas próprias lutas internas e dificuldades e dúvidas, tá entendendo? Essas coisas... Me interessavam mais. Aversão a fazer coisas incríveis. Então, o fato de que Wolverine até mesmo levar uma surra e ter garras de adamantio em algumas capacidades regenerativas incríveis... Mas ele estragaria as coisas, então teria que consertá-las. A mesma coisa com o Frank Castle e o Justiceiro. Então, com o qual você se conectaria mais na sua vida? Wolverine. É. Ele é o cara, né? É, ele é incrível. Eu tava tão preocupado quando... Quando o filme do X-Men tava saindo, porque eles iam estragar o cast. É. E aí... Hugh Jackman simplesmente acertou em cheio. Perfeito, é. Ele é muito bom. Ele é o Wolverine. Falando sobre superar suas próprias batalhas internas e adversidades, qual foi o desafio que você enfrentou ao crescer internamente pela razão de ser capaz de se conectar com aquela mensagem de ser torturado? É... Eu acho que... É... Eu... É... Eu acho que eu passei muito tempo sozinho por escolha depois, mas eu era... Era uma rotina de crescimento, eu era pequeno. Até a sexta série eu levei muita porrada e eu escapei pros livros. E se isso não eram gibis, era caverna do dragão ou biologia marinha, eu era realmente fascinado por tubarões, todos os tipos de peixe mesmo. Então, eu me sentava do lado de fora, me lembro até na primeira série, com esse livro chamado Peixes do Mundo, e me afastava do recreio, porque eu não queria ficar preso ou levar soco na cara, ou o que é que fosse, e eu lia, então essa era a minha fuga. Mas eu acho que passar muito tempo sozinho te dá tempo pra meditar sobre... Sobre o bem... Sabe, o bem e o mal. Então eu acho que o isolamento em excesso pode ser prejudicial, e ele pode ser venenoso também, você acaba perseguindo muito a sua própria cauda, ou... Batendo em mim mesmo, porque ao invés das pessoas me espancarem, eu me espancava mentalmente. Interessante. Por que que eu não era mais forte, ou mais rápido, ou maior, por que que eu não podia sair e me defender, e eventualmente a luta livre foi uma grande ferramenta que me permitiu superar alguns desses tipos de dúvidas, porque era baseado na classe de peso, e eu podia realmente vencer, enquanto eu fosse assim... Um valentão maior. Isso, se eu fosse escolhido pro time de kickball, ou pro time de futebol, ou algo assim, não haveria como eu conseguir brilhar. Eu simplesmente era dizimado. Então, quando eu finalmente tive um surto de crescimento maciço, acho que foi depois da quinta série, eu cresci, assim, eu cresci, não tô exagerando, no período de três meses eu cresci 12 centímetros, e ganhei 50 quilos de músculo. Eu voltei, não preciso nem dizer, eu tinha sido alimentado pelos gibis do Punisher, então eu tava pronto pra retribuir todos os valentões da classe, foi esplêndido. É, eu tava pronto, não vou mentir. Você pode me falar mais sobre, é uma pergunta dos nossos ouvintes essa, fale sobre uma das pessoas que tem sido mais gentil pra você. O mais gentil? É, alguém que sempre foi gentil, e amoroso, generoso, e talvez nunca esperasse nada em troca. As primeiras pessoas que me vêm em mente são meus pais, mas eu não quero dar a resposta esperada, sabe? Isso seria definitivamente em primeiro lugar, mas... É, esperançosamente pra maioria das pessoas isso também seja algo assim, mas eu diria que há... É... Tem três pessoas que me vêm à mente imediatamente, é... E tem muito mais, mas... É... A primeira foi o meu treinador de luta livre, chamado John Buxton, no St. Paul's, foi a segunda escola secundária que eu frequentei. Em Jersey? É, não, isso foi antes de Jersey. Então eu tava em New Hampshire, e o senhor Buxton, ele produziu equipes muito coesas, e ele empurrou cada lutador individual ao ponto de ruptura e mais além pra provar que eles tinham mais dentro de si do que pensavam ter. É, mas ele era muito mais do que um treinador de luta livre, era um professor de inglês, ele também tava no comando, pelo menos por uma parte, de levantar uma doação incrível, ele aumentou 50 pra 500 milhões de dólares, ou algo parecido. E agora é o reitor da Academia Culver, e se você olhar pras pessoas, pras crianças que saíram do seu programa, sob a sua orientação, sabe, é bastante surpreendente ver como muitos deles se saíram bem, mesmo em comparação com todos na mesma classe, na mesma escola. Então meu parceiro de luta livre, por exemplo, foi por um bom período de tempo, provavelmente um ano ele se formou antes de mim, mas Charlie Best, que foi o fundador do DonorsChoose.org. Isso é muito legal. Foi a primeira empresa sem fins lucrativos a estar na capa de uma empresa rápida pra empresas mais inovadoras. Uau! Você lutou com ele no plano de gel? É, ele era meu parceiro. Ele me ganhava sempre por um ou dois pontos até se formar. Era realmente frustrante. As pernas grandes, é... Eu diria que... Eu poderia me concentrar nisso. Duas outras. Tem um monte de pessoas que vêm na minha mente. Eu tive muita sorte de ter mentores que me ajudaram a me afastar de grandes erros e seguir caminhos melhores. Eu não sou particularmente religioso, mas um reverendo, na verdade, Richard Greenleaf. Porque eu frequentei um internato episcopal na segunda metade da minha escolaridade, no ensino médio. Ele foi meu conselheiro residente, meu conselheiro orientador. E mesmo quando outros professores não acreditavam muito em mim, ou achavam que não podia, digamos, entrar no Princeton, no qual eu acabei entrando, ele estava lá pra me apoiar sempre. E me deu um pouco mais de confiança, quando eu mesmo estava sem ela. E o que você tem que perceber é... E olhando pra trás, é muito óbvio. Meu orientador... Meu orientador na escola... A escola conhecida como St. Paul's... Mas ele foi incentivado a poder dizer aos pais, assim, 80% dos alunos que eu aconselhei entraram na faculdade de primeira escolha. Beleza. Como você ganha o poder de dizer isso apenas sendo um ser humano normal? Não é uma coisa ruim, mas se você quer ser capaz de dizer isso, a maneira mais fácil é fazer com que os alunos abandonem as suas primeiras escolhas, que são locais realmente difíceis de se entrar, e mudem pra escolas de classe B ou classe C. Fazendo a primeira opção, né? Fazer disso a sua primeira opção. E isso foi o que tentou fazer comigo. Interessante. E eu deixei educadamente aquela primeira opção, e nunca tivemos outra, mas... Mas o Sr. Greenleaf realmente estava lá pra ser meu apoio, e pra que eu não começasse a ouvir aquelas vozes que esse orientador tinha plantado na minha cabeça. Coisas como... Isso vai ser transferido, você tirou um ano de folga pra ir pro Japão... Eu acho que a sua escola de apoio devia ser a sua primeira escolha, a sua reserva tinha que ser a sua primeira escolha, e... É, é... Ele falou, isso é ridículo. Não tem nenhum mal em se candidatar, isso é ridículo. Então, esses dois eu poderia continuar. Claro, é. Eu tinha muita sorte, são duas pessoas que me vêm à cabeça. Isso é legal. E eu tenho que ressaltar, embora eu ache que existem dois tipos, e isso não é algo que eu mesmo inventei, mas existem dois tipos de amor e de apoio também. E você poderia tipificá-los como uma espécie de amor maternal, que é incondicional, e depois o amor paternal, que é condicional, como se você tivesse que ganhá-lo fazendo algo. E eu acho que você precisa de ambos. Um não é melhor do que o outro, você precisa dos dois na vida. E nos Estados Unidos, eu acho que a gente é muito propenso culturalmente, politicamente correto e por outras razões, pra dar um tapinha nas costas de todo mundo. Não importa o que aconteça. E eu acho que essa, em última análise, ao longo prazo, isso pode ser muito prejudicial se for a única coisa que alguém recebe. O Mr. Buckson sempre dizia, se você precisa ir vomitar num canto, em um balde, e depois continuar malhando, tudo bem. Porque eu realmente sei que você pode. Claro. Então, e nem sempre foi divertido, mas era exatamente o remédio que eu precisava. E olhando pra trás, foi muito formativo pra mim. É. Isso é muito legal. E você diria que era uma pessoa introvertida, depois de sair dessa solidão, quando você era criança? Eu diria que eu sou programado como introvertido, então eu acho muito cansativo estar em grandes grupos por um longo tempo. Conferências, eu acho muito exaustivo. Pequenas conversas ou tempo sozinho, eu acho que recarregam, então eu posso atuar, eu posso ensinar, e eu gosto de ensinar pra poder subir um palco e me tornar o que as pessoas perceberiam como um extrovertido pra conseguir isso, mas é muito desgastante. Muito desgastante. Eu sou introvertido, com certeza. E uma das perguntas a seguir é, qual é o seu melhor método pra trabalhar com pessoas de mentes opostas? Talvez trabalhar com extrovertidos, ou pessoas que não pensam como você, qual é o seu melhor método de trabalhar com elas? Bom, eu... Eu diria que você é muito único na maneira como pensa e como faz as coisas, não tem pessoas como você, né? É, às vezes as pessoas trabalham bem melhor que eu, ou há outras maneiras de esfolar o mesmo gato. Eu realmente não sei de onde vem essa expressão, é uma coisa horrorosa, né? Mas existem várias maneiras de esfolar esse gato, e eu diria que a lição mais importante que eu aprendi, e que eu aprendo repetidamente, é estabelecer expectativas. Então, se você tá lidando com alguém que é mais, digamos, artístico ou menos operacional, alguém que é operacional e menos criativo, ou opta ser menos criativo, certo? Porque eles estão interessados na execução de planos muito ambiciosos. Quer você esteja lidando com uma pessoa de cérebro esquerdo ou direito, alguém que tenha Myers-Briggs diferente, tenha certeza de que as expectativas, se for uma relação profissional, os objetivos sejam acordados, os métodos sejam acordados, que as decisões que eles possam tomar de forma autônoma, sejam acordadas. Como o progresso vai ser medido? Digamos que em uma segunda ou uma sexta-feira, ok, você me dá as atualizações do KPI, indicadores-chave de desempenho, os números que você quer mover na segunda e depois na sexta. Você vai me enviar uma recapitulação de como nos saímos naquela semana. E o que foi errado, o que deu certo. Eu acho que estabelecer expectativas, isso se aplica também a relações íntimas, as pessoas, acho que desde que você dê o seu melhor para estabelecer expectativas antecipadamente e faça isso por escrito, para que não haja subjetividade, disse-me-disse ou algumas coisas assim. Claro. Isso é... Via e-mail para que você possa voltar. É, via e-mail, se você tiver conflitos e eu sou muito agressivo e muito impaciente, eu não acho que isso seja sempre uma coisa boa. Acho até que me ajudou a realizar muita coisa que, de outra forma, eu não teria realizado. Claro. Eu estou contente por ter um pouco de perfeccionismo em mim, mas isso pode te tornar muito difícil trabalhar comigo. Eu não vou mentir. Quer dizer, eu não sou o cara mais fácil de se trabalhar se você não tiver essa conexão. E, então, uma outra coisa que, para mim, é quando eu estou chateado, e eu repito, isso é comigo. E como alguém volta ao seu lado bom quando você está chateado? Se você estiver chateado, se você cometer um erro, você tem que assumir esse erro. É. E tem gente que esconde. Isso é surpreendente para mim. E isso irrita você bastante, né? Mas eu diria que, se eu ficar chateado, o que eu aprendi é que não envie o e-mail, porque todos têm que aprender essa lição. Eu já fiz isso tantas vezes. Mas se você está chateado, e teve um dia ruim, e está com um pouco de sono, e teve muito medo, tomou café, cara, não envie o e-mail. Nada de bom vai sair disso. Tipo, verdade naquele momento vai ser verdade no dia seguinte. Então, deixa que se sente, coloque seu calendário, e escreva amanhã, ou então ligue para eles. E essa é uma daquelas lições que eu preciso aprender, sempre. E se lembrar também, né? Mas, certamente, se você está chateado, e você, a lição, eu diria até o mantra, isso, novamente, não é algo que eu inventei, mas eu esqueço que a atribuição foi, não atribua a malícia, o que pode ser explicado pela incompetência. Então, se alguém fez alguma coisa, não assuma que fez para te pegar, porque não te respeita, porque queria te causar algum problema, ou está tentando estragar seus planos por alguma razão. Apenas assuma que eles são desorganizados, e que estão sobrecarregados primeiro. E dependendo da suposição que fizer, o tom com o qual você lê o e-mail deles é totalmente diferente, não é? É, cara. Porque, às vezes, eu simplesmente assumo tudo e levo para o pessoal, quando eu sinto que alguém é muito idiota, assim, né? É muito ruim. Claro. É. E é muito, muito difícil. E, por isso, é uma prática meditativa contínua. É. Outra pergunta de um ouvinte é, o que o Tim diria a ele mais jovem, se pudesse voltar e mudar alguma coisa no passado e ajudá-lo para poder fazer alguma coisa melhor? Existe alguma coisa que você faria diferente? Essa é uma pergunta que eu luto muito para responder porque... Porque você tem tanto sucesso com tudo o que está acontecendo. Quer dizer, quer dizer, nós todos temos... eu não deveria falar por todo mundo, mas quer dizer, eu tenho minha própria neurose, meus pontos fracos e coisas que eu sinto que eu preciso trabalhar pessoalmente. Eu tive muita sorte nos últimos... não importa quantos anos, sete, oito, por ter tido algumas oportunidades tremendas e alguns sucessos tremendos, e eu acho que muito disso poderia ser explicado talvez por coincidência apenas, casualidade e sorte, eu acho que... Claro, o componente habilidade, o componente competência, mas... Eu estou bastante satisfeito com o ponto que eu estou na minha vida, e eu teria medo de mexer em qualquer coisa, porque o efeito borboleta e o efeito dominó disso, eu acho que é completamente imprevisível. Pode mudar tudo na sua vida. E eu estou muito feliz com o estado das coisas, mas se... vamos formular a frase, se fosse preciso, provavelmente eu... é... eu não voltaria necessariamente à minha infância, mas voltaria para quando eu realmente estava estudando e trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, antes de escrever quatro horas de trabalho semanal, após a formatura, e eu exigiria que passasse 30 minutos por dia descalço na grama, apenas... Durante esse tempo? Uau! Só sair descalço, ter os pés na grama, deixar as solas de borracha, passar um pouco de tempo fora todos os dias, eu acho que isso não teria sacrificado nada e teria melhorado o meu bem-estar mental e a minha qualidade de vida no geral, tá entendendo? Uau! Você ainda estaria recebendo chamadas telefônicas na grama ou você fica só lá? Basta subir na grama, não importa. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, em São Francisco, eu vou agrupar as pessoas que leram 4-Hour Workweek, sabem? Eu gosto de agrupar tarefas similares sempre que possível, e eu farei chamadas telefônicas de tal forma que eu possa fazer uma caminhada de umas três horas para o São Francisco. Claro, isso é ótimo. Você está fazendo as ligações, e se não precisa de uma referência visual na sua frente, mais vale sair de casa e fazer um exercício. Exatamente. E eu acho que caminhar também é muito subestimado. Fizemos muitas trocas evolutivas para poder caminhar distâncias extraordinariamente longas, mesmo em comparações com outros mamíferos, digamos que pastam. Podemos andar por muito tempo, e isso é um design evolucionário. Por falta de uma palavra melhor, eu sinto que a gente deve explorar isso e utilizar isso. Eu gosto disso. O que você sente quando fica descalço na grama? O que é que isso te dá? Eu acho que isso faz... Entre outras coisas, assim, é que as pessoas que falam sobre o aterramento e o efeito de deixar as solas de borracha, que eu acho que é um debate, o tipo de base científica para isso, eu acho que ajuda a me sentir aterrado, em um sentido que, talvez, mais metafórico, é me sentir conectado com a Terra, e não desconectado, como um tipo de robô que foi programado para responder e-mails. Então, só sair e ser como se você soubesse... Fica na natureza. Eu posso falar palavrão? Claro. Mas é exatamente assim. Seja qual for a merda sobre a qual eu esteja obcecado, realmente não importa. Quer dizer, daqui a um ou dois anos, se aquele cara que não respondeu o meu e-mail e eu me sinto desprezado, provavelmente conhece a sua avó, provavelmente morreu, ultrapasse isso, ultrapasse a si mesmo, no final das contas, é tão trivial e por qualquer razão estar na natureza e ter aquela conexão com o resto do mundo e que... não é me sentir separado dele e enclausurado em algum tipo de escritório, é medicina. Tem um efeito medicinal para mim. É, isso é legal. Outra pergunta aqui, eu estou interessado em ouvir a resposta. Alguém disse, já ouviu quase todos os podcasts que o Tim fez e ele raramente, se é que alguma vez ele fala em ser espiritual ou ter uma vida espiritual, e você tem alguma prática espiritual ou acredita numa prática espiritual ou isso não é algo que você se sente interessado? Bom, deixa eu explicar isso, porque é uma boa pergunta. Sim. É, eu diria que geralmente eu não falo porque... Desculpa, tem uma segunda parte que eu perdi. Ele frequentemente usa o termo seminegativo, o UU, para descrever qualquer coisa remotamente próxima a isso, então... É, claro. É, tudo bem. Então, tem algumas formas diferentes de olhar para isso. Eu não sou particularmente religioso e eu acho que eu gosto de definir termos sempre que entramos no território potencial e sensível. É claro. Porque você vai ter religião e política. Eu sei que as pessoas que escutam provavelmente estão dizendo, bem, espiritualidade e religião não são a mesma coisa. Mas a gente vai chegar lá. Mas quando eu entro em um território muito delicado, eu sempre... seja política ou religião ou outro, as pessoas tendem a ter opiniões muito fortes e entrando em uma conversa que não vão mudar de jeito nenhum. E, particularmente, se eles estão emocionalmente comprometidos e não usaram raciocínio para chegar nessa decisão, não tem que ser relacionado à religião. Pode ser qualquer coisa. Você não pode usar o raciocínio para que saiam dali. Não há mentalidade, né? Certo, exatamente. Eu não acho essas conversas produtivas. Claro. Parte da razão pela qual eu não falo muito sobre religião, embora continue ouvindo o meu podcast, há alguns surgindo que tocam nisso, é principalmente porque eu quero ter uma conversa produtiva, onde as pessoas possam pegar rotinas e hábitos emprestados e assim por diante. Alguém poderia argumentar, eu acho, e depende de como eles definem espiritual, eu não acho a palavra espiritual muito boa ou espiritualidade, porque eu acho que ela é tão usada que ela não pode muito bem ser definida, tá entendendo? Eu não acho que a maioria das pessoas que usam a palavra tenham um consenso de uso e eu evito isso ao máximo, em qualquer circunstância. Da mesma forma que eu evitaria falar de tonificação e exercício, o que significa tonificação? Vamos falar exatamente sobre isso antes de debater. Eu tenho uma prática espiritual? Eu não tenho nenhum tipo de prática organizada, religiosa. Eu medito diariamente. As pessoas podem falar que isso é algum tipo de prática espiritual de algum tipo, ou uma prática transcendente, sei lá. Se olharmos para eles da mesma forma, se você olhar ou ouvir, por exemplo, o meu episódio com um PHD chamado James Fadman, falamos sobre o uso de substâncias psicodélicas para fins terapêuticos e místicos. E, obviamente, eu não sou médico, eu não jogo como um na internet, mas acho que isso toca em uma curiosidade e interesse meu, e você poderia chamar isso de uma crença, de que há muito mais lá fora do que percebemos normalmente com os nossos sentidos, com o que a gente pode perceber nossos olhos, nossos ouvidos e assim por diante. Eu tive experiências que me levaram a acreditar que há muito mais acontecendo ao nosso redor e dentro de nós do que imediatamente é observável por nós. Certo. E isso está relacionado com a visão remota? Isso é algum aspecto inerente de múltiplas dimensões na teoria da força? É algum tipo de criador de algum tipo? A resposta é curta. Não tenho a menor ideia, mas essa é uma resposta longa para uma pergunta curta. E você tem alguma crença que você simpatiza ou algo em que você acredita? Eu não tenho. Eu não tenho. Quer dizer, eu tenho o que você pode chamar de diretrizes kármicas, nas quais eu escolho acreditar porque eu acho que me ajuda a recuperar dos desafios da vida e a tomar decisões morais. Por isso a tendência de acreditar que o que acontece e se você faz coisas boas, coisas vão voltar para você. E se você fizer coisas ruins, ao contrário. Mas essas são coisas difíceis de provar empiricamente. E como alguém que passou tanto tempo no mundo da ciência, e a ciência realmente é apenas uma forma regimentada de testar suas próprias suposições, não é estéreo. É uma forma de pensar que eu acho muito útil. Eu acho que para evitar a confusão e a ilusão, tendo passado tanto tempo nesse mundo baseado em evidências e nesse modo de investigar e pensar, eu tento não acumular muitas crenças pelas quais não posso mostrar provas, porque eu acho que é uma ladeira escorregadia. E você pode muito rapidamente colocar bugs no seu software dessa maneira. Claro. Mas eu já tive experiências que eu sinto que toquei em coisas que são muito difíceis de explicar, ou mesmo entidades que eu não posso, após o fato, provar que existem. Entende? É, eu tive. Eu tive essas experiências e muita curiosidade sobre essas coisas, mas eu não aceito. Eu gosto de investigar a controvérsia e testá-la. Testá-la sempre que possível. Eu sou um grande fã da experiência direta, mas se alguém disser que o monstro do espaguete voador os visitou ontem à noite, eu vou ficar tipo, é fascinante. Me conta mais. E se houver uma maneira de replicar isso, eu sou totalmente a favor. Mas a resposta, a pergunta foi muito longa. Eu acho, definitivamente acho que há mais na nossa realidade do que realmente se vê. E eu acho que muitos físicos concordariam com isso. Eu acho que certamente qualquer tipo de praticante espiritual, por falta de uma descrição melhor, concordaria com isso. Seja um padre do Vaticano ou um xamã no Peru, acho que ambos concordariam nisso. Eu acho que a diferença, entretanto, é que a maioria das pessoas que estão ouvindo do padre não tem a experiência direta à qual ao padre se refere. Enquanto que você pode ter uma experiência mais direta e empírica com esse último. Mas é tudo sujeito à liberdade. Eu acabo não falando muito dessas coisas porque eu acho que as pessoas ficam muito chateadas e, muito francamente, eu tive ameaças de morte. Não. Eu já falei disso publicamente antes, né? Em sua maioria, de pessoas muito profundamente religiosas. E assim, o benefício do risco de falar sobre esse assunto, pra mim, geralmente não está presente. Não está ali. E você pode simplesmente debater pra sempre, né? Olha, eu tenho toneladas de amigos profundamente religiosos. Mas eu me cerco de pessoas de todos os tipos de opiniões e origens diversas. Mas o que eles compartilham em comum é a mente aberta. E isso é importante. A gente pode sentar e eu posso discordar completamente, sei lá, de como alguém se comporta no seu casamento. Mas se a pessoa estiver disposta a debater e defender, mas ainda tem a mente aberta, tudo bem. Eu estou disposto a ser convencido de que há outras maneiras de fazer as coisas. Eu tenho a mesma mente. É uma conversa legal. Exatamente. É legal. Outra pergunta, do que você tem mais medo e qual é o mecanismo do seu cérebro pra lidar com esse medo? Do que eu tenho mais medo é medo de ser comido por tubarões. Porque você mora no mar nesse momento. Eu vivo no oceano, eu tenho passado muito tempo estudando tubarões. É por isso que você não vai pro oceano, né? Eu acho que eu não te contei tudo isso. Quando eu estava na África do Sul, ali na cidade do Cabo, eu ia surfar com meu irmão e a gente cancelou no último minuto e literalmente 15 minutos depois, um cara a 150 metros foi mordido na metade por um tubarão branco de 5 metros. E um dos meus fãs realmente viu ao vivo e tweetou. Ele falou, puta merda, eu acabei de ver um cara ser mordido ao meio por um tubarão branco. Ô meu Deus. E ele estava com água no queixo, então essa é uma delas. É assustador. Eu tenho medo persistente de ser comido por tubarões, mas se isso acontecer, cara... É por isso que você ainda não entrou. É parte da razão, francamente. Há um bom número de tubarões por aqui, incluindo, quer dizer, a praia de Manhattan em particular, mas... Especialmente quando você vê golfinhos, né? Sim, golfinhos e focas, quer dizer, onde tem foca geralmente tem... Tubarões. ...predadores que gostam de comer focas, então eu... Como você lida com isso, então? Bem, nesse caso particular eu vou nadar, mas eu vou fazer quando houver outros humanos mais distantes que possam ser alvos fáceis, entendeu? Uma isca mais fácil, né? Isca mais fácil. Mas isso não é algo que seja um medo persistente. Eu acho que eu me preocupo, e talvez seja a mesma coisa, em ver meus pais envelhecerem e eu envelhecer ao mesmo tempo. Eu não me preocupo com a morte, sim com a dissidência antes disso. Quer dizer não ser capaz de fazer certas coisas à medida que envelhece e ser incapaz de ser fisicamente ativo. Mas a diminuição, a lenta diminuição e a dissidência em uma espécie senescência e não funcional. E tipo, tá chegando minha hora, né? Tá chegando breve. E eu observei dois da voz meus com Alzheimer e Parkinson. É muito duro. Por isso eu me preocupo mais com isso do que com o fim, por assim dizer. Você acha que... Acho que eu já vi no seu episódio com o Peter Thiel, onde ele falou sobre... Sua missão agora é descobrir como prolongar a vida basicamente e como viver mais tempo. Ele é como se a maioria das pessoas acreditasse ou não, mas ele não aceita, sabe? Ele disse algo assim. Ele não aceita, sim. E há uma série de líderes, de pensamentos muito fascinantes no Vale do Silício e em outros lugares que estão se envolvendo fortemente financeiramente e de outras formas em apoiar tecnologias e empresas. Eles pensam que tem uma chance de prolongar a vida útil funcional. Ainda não anunciei isso publicamente, eu tô me envolvendo muito com eles e eu tô dobrando e triplicando de uma forma muito séria. As notícias sobre isso sairão em breve, eu tenho certeza. Mas... Mas... Eu não tenho certeza. Eu acho que... Acho que tá no ar quando o futuro de algumas dessas tecnologias e quão rapidamente elas serão replicadas ou aplicadas com segurança. Até mesmo pra um pequeno subconjunto da população. É... Mas eu tô curioso pra ver. Eu acho que a inteligência artificial, os carros autônomos e tudo isso chegarão muito mais cedo do que as pessoas esperam. E com isso, eu quero dizer, com sorte a gente vai pensar que quando o Chris falou sobre nanobots no sangue há 10 anos, há 15 anos, as pessoas pensaram que era uma conversa louca. Era apenas um disparate. Eu acho que estaremos lá em breve. Mas agora, que efeito isso terá no envelhecimento em si? Que é realmente uma combinação de fatores diferentes que vão pra qualquer lugar. Claro. É... Quem sabe? Eu acho que gostaríamos de acreditar que entendemos o corpo humano melhor do que realmente entendemos. É muito complicado, né? Sim. O corpo é muito complicado. É como se... Se você não consegue resolver o câncer, como você vai evitar que as pessoas... É, exatamente. Quer dizer, quantos bilhões, trilhões talvez tenham sido gastos na pesquisa do câncer? É verdade. Agora, você acha que se pudesse tomar algo que prolongasse sua vida por mais 100 anos com segurança, de forma saudável, você faria? Provavelmente. Porque, quer dizer, isso vai soar meio sombrio e deprimente, mas se eu pudesse sempre fazer de Hemingway, se eu fosse tipo... Você sabe, eu tô fazendo esse passeio e estaríamos fervendo na pele porque não cuidamos dessas seguintes questões ambientais. Eu suponho que seria mais fácil acabar do que estender. Mas fora isso, claro, por que não? É, legal. Ah, muito bom. E alguém me pergunta sobre experiências sobre sonhos lúcidos. Como você pode replicar pra clareza sobre visão e capacidade de realizar objetivos em sonhos lúcidos? Você já teve muitos deles? Eu tenho, sim. Sonho lúcido, eu acho que é uma ferramenta incrivelmente subestimada. E isso, na verdade, volta à experiência mística, espiritual, porque você pode ter algumas experiências muito incomuns em sonhos lúcidos que o fazem questionar até se você tá realmente sonhando ou se você não tá. Certo. De muitas maneiras. Mas sonhar lúcido, pra aqueles que não tão familiarizados, é tomar consciência do fato de que você tá sonhando enquanto sonha. E a maioria das pessoas já teve isso. Claro. Ah, eu tô sonhando. Estranho. E eles acordam. O que se pode aprender a fazer com o tempo, e tinha um professor, eu acho que era um professor de Stanford chamado Stephen Laberge. Ele escreveu um livro muito bom chamado Explorando o Mundo do Sonho Lúcido. E, na verdade, se as pessoas pesquisarem no Google, Lucid Dreaming 101 e meu nome, eu escrevi um artigo sobre isso. Tem maneiras muito pragmáticas de iniciar e prolongar a duração do sonho lúcido. E eu cheguei a um ponto no colegial, no final do colegial ali, e na faculdade, onde eu pude experimentar três ou quatro sessões diferentes de sonhos lúcidos que, grosso modo, coincidem em uma noite, o que coincidiu aproximadamente com o meu período de R.A.M. E eu usaria, por exemplo, pra... Isso parece uma loucura, mas eu poderia prolongar a duração, na verdade. Eu tava treinando pra nacionais e luta livre naquele ponto do ensino médio, e eu treinaria como um olímpico chamado John Smith, e meu sonho em ataques de pernas baixas. E é muito específico o tipo de técnicas com ele, no meu sonho lúcido pra obter adicional de treinamento, que eu esperaria assumir nos tatames no dia seguinte. E transferiu muito bem, o que é uma loucura. Isso é legal. Mas se você pensar nos benefícios da visualização, bem, se você pegar os benefícios do desempenho documentado, de diferentes tipos de visualização guiada, e traduzir isso nos sonhos, bem, agora você tem um complemento disso concreto. Poderoso. Reprodução sinestésica. Uau. E não apenas visualização. É como se realmente tivesse vivido isso, né? É, basicamente. Fisicamente, nos seus sonhos, é poderoso. Então, essa é apenas uma das muitas aplicações diferentes, eu penso, no sonho lúcido. Você falou sobre visualização no podcast anterior, um dos anteriores que a gente fez, então vai estar linkado aqui também pro povo ouvir. Sim, mas sonhos lúcidos eu encorajaria todo mundo a dar uma olhada. E é uma prática muito meditativa também. A maneira como você se torna bom em sonhos lúcidos, eu não vou me alongar muito, mas você tem que ser muito astuto em distinguir entre o estado de sonho e o estado em que você está acordado. Então, existem maneiras de você fazer isso, como, por exemplo, olhar a direção em que os tijolos são colocados em um padrão de piso. Se você desviar o olhar e voltar a olhar, se for um sonho, a orientação vai mudar, na maior parte das vezes. Ou um relógio digital, ou qualquer tipo de escrita. Você desvia e olha de novo e muda, porque o seu cérebro está recriando a paisagem constantemente. E quando você fica bom nesse tipo de observação, você se torna muito mais calmo, porque geralmente está fazendo o que se chama de verificações de realidade várias vezes por dia. E é como fazer uma pausa e verificar com você mesmo e com o ambiente. Então, é uma prática muito meditativa. Eu acho que os benefícios do treinamento de sonhos lúcidos são muito semelhantes à meditação duas vezes por dia. Uau. Muito semelhante. Legal. Só de falar disso me dá vontade de fazer. Legal. Alguém fez uma outra pergunta sobre sonhos, perguntando... Você fala muitas línguas. Em que língua você sonha? Normalmente em inglês. Eu tive sonhos em outros idiomas, mas quase sempre em inglês. Legal. Eu queria fazer a pergunta... Uma pessoa pediu para fazer uma pergunta sobre estar sozinho. Você fala sobre como ser solitário é muitas vezes uma desvantagem para ser escritor. Então, como você lida com isso? Sendo introvertido. É um desafio constante para mim. Porque eu quero me recarregar sozinho, mas é fácil me enganar pensando que é disso que eu preciso, quando na verdade eu preciso sair. E a gente falou sobre acro-yoga, mas fazendo algum tipo de atividade comunitária, quer seja juntar-se a uma reunião, ou... Não deveria dizer reunião, mas como um... Clube. Um time esportivo de futebol, ou... Você joga uma vez por semana. Eu acho que o contato físico, não sexual, quer dizer, poderia ser sexual, suponho, mas algum tipo de contato físico e isso volta aos pés na grama, apenas voltando, saindo do córtex pré-frontal e fazendo algo que é muito gratificante em um nível parecido com um macaco, sei lá, e dançar, acro-yoga, sim, jiu-jitsu, algo que tem algum elemento de jogo e toque físico, eu acho que é extremamente restaurador. Claro. Então eu tento fazer mais disso. É muito mais fácil onde a gente tá, né, agora, porque a gente tá no sul da Califórnia, é muito mais fácil do que em lugares que você tá cogenando. mesmo em São Francisco, onde pode ficar muito frio, eu gosto de fazer lá fora, e é por essa razão que eu tô passando mais tempo aqui no sul da Califórnia. Eu penso que quando as pessoas pensam em se tornar mais felizes, e eu não tô convencido de que sozinho seja um grande objetivo, mas pras pessoas que querem aumentar sua qualidade de vida, elas pensam muito no que fazer com quem passar o tempo no desgaste da felicidade, e eu acho que é muito subestimado e subexaminado o local, porque ele, sim, vai determinar muitos desses outros elementos. Então é uma espécie de dominó de chumbo, e assim, pra mim, eu tenho experimentado esse tipo de foco geográfico, e sim, então, tudo bem, é muito difícil de encontrar. Eu tô curioso. Duas perguntas, acho que essa aqui pode ser mal intencionada. Qual é o melhor investimento que você já fez em si mesmo? E então, qual é o melhor investimento que você já fez em outra pessoa? Essa é uma pergunta difícil. O melhor investimento que eu já fiz em mim mesmo seria qualquer momento que eu programasse e registrasse treinos de forma consistente. Esse é apenas um andaime que permite fazer tudo da forma mais eficaz. Assim, sempre que eu levo a sério o treinamento, todas as outras peças se encaixam, mas, apesar disso, é muito fácil. Acho que todo mundo tira esse chapéu. Assim que as coisas ficam um pouco agitadas... Não tem um tempo pra treinar... Exatamente. O que é completamente a decisão mais contraproducente que se pode tomar, e ainda assim é uma coisa que eu faço repetidamente, porque... Mas eu me pego, e isso seria um investimento, sabe? Um investimento incrível sempre que eu fizer isso. Mas quando você diz que está gravando a segunda parte, ou...? Certo. Fazer um segmento e então anotar. Não necessariamente gravando o vídeo, mas ter um sistema pra determinar o progresso ou a falta dele, planejamento, etc. Isso me dá um feedback positivo, de uma maneira muito concreta, que me obriga a continuar fazendo. E também acho que esse exercício permite diversificar um pouco a sua identidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você tem todos os seus ovos numa única cesta, ou seja, o livro que você está trabalhando, ou o startup, ou o que quer que seja... Sua família... Ou sua família... Tanto faz, né? Todos os seus ovos na mesma cesta, qualquer coisa que possa acontecer de errado vai sair do seu controle. Você pode ficar deprimido, e a sua autoestima pode levar um grande golpe. Você pode se sentir um fracassado. Eu acho... Você não tem que dispersar o seu foco, mas tenha um par de baldes ou cestas, talvez até dois, mas onde você... Se você tiver um bom dia, ou uma boa semana na academia, e souber que, bom, você está rastreando o seu peso e colocou 6 quilos por semana, o que quer que seja... Mesmo que outras coisas corram mal... Conseguir algo bom... Você pode se sentir como se tivesse sucesso naquela semana. É, eu gosto disso. E falando do melhor investimento em outras pessoas... É... Quer dizer, eu vejo meus livros como um investimento em outras pessoas, e talvez seja uma desculpa, mas eu faço... Eu faço um trabalho individual com muitos fundadores de startups, por exemplo, e eu trabalho com instituições de caridade, eu já dei aula de empreendedorismo para jovens em risco em Oakland, eu já fiz esse tipo de coisa. Mas, se eu estou procurando a alavanca do comitê de arte, isso me permite não apenas ajudar as pessoas, mas fornecer um kit de ferramentas que permite ser muito melhor do que eu, no que quer que eu esteja ensinando. Então, eu acho que os livros, eles são essa alavanca para mim. Claro. Então, eu diria que eu vejo os livros... Eu não escrevo os livros para mim, eu escrevo para esse fim, explicitamente. Eu quero que eles sejam um livro guia, e que ajude os leitores a superar com as ferramentas que eu estou compartilhando, entende? Você tem alguma ideia para um livro no futuro? Eu sempre tenho ideias, né, para livros futuros, porque é imposição, e eu só escrevo os livros quando eu sinto que é mais fácil escrever o livro do que mantê-lo aqui dentro da minha cabeça como uma voz irritante. Se o livro tiver que ser escrito, então eu vou escrever, mas eu acho muito difícil escrever, por isso, há algumas ideias que eu estou dando voltas, mas nada que eu esteja preparado para compartilhar. E não vai ter quatro horas no início do título. Aí está, um capítulo diferente, né? E vai ser muito diferente dos livros anteriores. Está bem. Bem diferente. Qual você acha que é a habilidade ou ativo número um que todos deveriam ter e que sempre você promoveria na sua vida? Se você pudesse dizer que existe um bem, uma habilidade que você precisa ter na sua vida para relações comerciais, qualquer que seja. Bom comunicador na palavra escrita. Sim, e eu não acho difícil melhorar isso. Eu acho que é uma prática regular de escrever. Poderia ser diário pela manhã, por 5 ou 10 minutos, algo como páginas matinais. As pessoas podem pesquisar isso no Google, como é o meu diário. O meu diário está lá. Então, meu nome e alguns exemplos aparecerão, mas tem uma prática de escrita regular. E pode ser uma tarefa que você se dá a si mesmo, uma vez por semana, e vai escrevendo de 3 a 5 páginas. Então, você vai pagar alguém para editá-lo ou revisá-lo. E isso poderia ser um professor numa faculdade local, ou um amigo que é advogado ou advogada. Advogados são muito bons para, não todos, mas para detectar linguagem desleixada ou pensamento descuidado. Claro. Palavras que são desnecessárias, palavras que são facilmente confundidas. E só essa prática de apertar a sua escrita vai fortalecer o seu raciocínio. E assim, se você quer melhorar o seu pensamento, a maneira mais concreta e tangível de fazer isso, que é fácil de administrar, é ter uma prática de escrita regular de algum tipo. E o objetivo não é se tornar um escritor melhor, o objetivo é tornar-se um pensador mais claro. E não importa o que você esteja fazendo na vida, você vai ter que fazer, especialmente em um mundo digital, onde o e-mail continuará sendo o rei do futuro, e se não o e-mail, o texto. Haverá um componente de texto, porque as pessoas podem responder, e então você precisa ser um comunicador. E tem um livro chamado On Writing, bem, isso eu acho que é um investimento muito bom para as pessoas. Tem outro chamado Bird by Bird, e é muito engraçado, você lida com algumas das neuroses dos escritores. Particularmente se você estiver interessado em ficção, que é uma área que eu gosto, então eu sugeriria, muito intimamente relacionado a isso, estar ficando bom em negociações. Comunicação, negociações, há duas... E depois a comunicação verbal. E verbal. Há um programa chamado Secrets of Power Negotiation, eu acho que é do Roger Dawson, e a versão em áudio é excepcional de se ouvir, porque você é capaz de captar a nuance da entonação e da entrega. E... Então você interpreta isso, e na verdade você... Eu tô apagando minhas citações, é... Ah, que loucos. Eu acho que... Acho que foi um grego, de algum tipo, general talvez, mas sua citação, eu tô parafraseando. Isso foi algo do tipo, não subimos no nível de nossas expectativas, caímos no nível da nossa formação. E isso, você tem que praticar. Não pode esperar ler um livro sobre negociação, entrar em uma enorme negociação com a qual você tá nervoso e acabar com ela. É preciso interpretar e praticar. Pois é. Então, eu acho que o único recurso seria aprimorar sua clareza de pensamento com algum tipo de prática de escrita regular. Claro, eu gosto disso. Como vocês sabem, dois caras aqui sentados são ex-crianças do ensino fundamental que sofreram bullying. O que você acha que são maneiras de aumentar a confiança das pessoas para quem não tem? Ou o que essas pessoas podem fazer? Aumentar a confiança para as pessoas em geral ou para as crianças? No geral, digamos adultos, pessoas que estão ouvindo. A partir dos 18. Eu realmente acho que o pensamento positivo é superestimado. Então, o que eu quero dizer é... Deixa eu reformular. Acho que o pensamento positivo é necessário, mas não suficiente. Então, o que eu notei, e isso é muito comum, por exemplo, no mundo da meditação, você verá pessoas... Quer dizer, conheci alguns tremendos professores de meditação, alguns deles desafiam a descrição, mas eles estão fora da ação, entende? Eles estão em um mosteiro, em algum lugar, com o mínimo de entradas e são o quadro de paciência e calma e assim por diante. Mas eu já vi algo... Não está no trânsito o dia todo. Exatamente. Quando você os joga na linha de frente e as pessoas dizem para eles que é merda e eles buzinam atrás deles, eles perdem a cabeça. E eu acho que você precisa se sentir desconfortável. Então, se você tem... E é por isso que na semana de 4 horas de trabalho esses desafios de conforto são tão importantes. Eles parecem bobos, mas tem um benefício muito importante e transcendente que você obtém ao dizer... Entrar em um Starbucks e deitar no chão por 20 segundos e não dizer nada a ninguém. E depois simplesmente voltar para cima. Isso é um desafio de conforto. A maioria das pessoas não quer fazer. E eles fazem isso e se levantam e dizem... Nossa, eu estava tão nervoso e nada aconteceu. Nada aconteceu. E quando você expande a sua esfera de ação confortável, fazendo coisas que o deixam marginalmente desconfortável... É. É... Você fica melhor em se perguntar e a pergunta... Qual é o pior que poderia acontecer? Você percebe... Não muito. Eu realmente fiz experiências que eu achei que seriam horríveis e no fim eu estava totalmente bem. Ótimo. Então, deixa eu tentar. A, B ou C, que eu estava preocupado. Ou já estive preocupado anteriormente. Eu acho que você tem que se vacinar contra o medo. E expondo-se ao medo. É a única maneira de fazer isso. Eu acho que quando eu tinha 15 ou 16 no verão, indo para o primeiro ano do ensino médio... Estava conhecendo a conhecer meu corpo e ainda tinha pavor das mulheres. Eu podia falar com elas, mas não podia até desconhecer. Ainda tem pavor de mulheres. Eu me lembro de ser... Tipo, estou cansado de não poder falar com elas, porque isso me irrita. E quando os caras estão falando e vão se divertir com elas, eu não conseguia fazer. Então, eu me dei o desafio. Eu gostaria de ter lido o livro. Se o livro tivesse saído há 15 anos atrás, seria bom para mim. Mas eu me dei o desafio de... A cada vez que eu visse uma garota que fizesse meu coração vibrar... Que me deixasse nervoso, eu tinha que ir lá até ela e pedir o número dela. Conversar gentilmente e aí pedir o telefone. Sim. E eu vou te dizer, cara, no fim do verão, estava realmente bom. Foi assustador na primeira semana. Porque eu estava pensando, o que é que vai acontecer? Elas vão me rejeitar, elas vão rir, vão falar de mim. Mas não foi ruim assim. Mesmo quando eu falhava, era tipo... Ok, vamos para a próxima, né? Isso, exatamente. E eu realmente acredito nisso. É uma prática. É uma prática. Eu não acho que você possa... Seu subconsciente está realmente no ponto e honesto de muitas maneiras. E você não pode enganar você mesmo para ser confiante só dizendo que você vai ser confiante. Seja positivo, você tem... Você tem que fazer coisas que te deixam rotineiramente desconfortável. É, eu gosto disso. É um programa de TV. Isso está no Ferris Experiment. Então, um dos episódios é sobre construção de um negócio. E assim, Noah Kagan e eu, de... É, sumo. É, sim. Eu amo, não é? Eu fui tutor dessa mulher. Não vou estragar todos os detalhes, mas... Quem estava construindo o negócio... E uma das coisas que ele a mandou fazer, bem na hora... Ela não tinha nenhuma razão para isso. Ele disse, tudo bem. Então, tome um café e peça 20% de desconto. Uau. E veja se você consegue 20% no seu café. Apenas... E assim por diante. Baixo o episódio para ver o que aconteceu. Há muito mais. E se você quer falar sobre desafios de conforto, há muita coisa no episódio. Mas apenas o ato de fazer essas pequenas coisas que deixam desconfortável... Eu gosto disso. É muito valioso. Quero chegar às últimas perguntas aqui. Uma é que... Às vezes eu já ouvi você perguntar isso no final dos episódios. Acho que... Você diz a pergunta... Vou perguntar algo e aí você me dá a primeira resposta. E uma delas é... Eu tô dando um soco na cara de alguém? Acho que é uma pergunta que você faz, né? Quem lhe vem à mente quando você pensa na palavra socável? Então, quem é pra você nesse momento? Ah, cara... Eu percebo porque é difícil responder. Porque as pessoas... Tem outra expressão. Amigos vêm e vão, mas inimigos se acumulam. E... Deixa eu pensar nisso. Eu daria o... Eu vou dar uma resposta geral, mas na verdade... E isso é realmente... Eu me sinto como se tivesse envelhecido 10 anos apenas lutando essa batalha internamente. Praticamente todo tipo de burocrata de nível médio das grandes empresas que tentou vetar minhas decisões criativas... É difícil verbalizar como me deixa furioso, porque... Uau! Eles nunca tiveram sua própria pele em jogo. Eles nunca tiveram que subir num palco e arriscar a ser vaiados. Nunca tiveram que colocar algo pra fora e arriscar... Nem mesmo ser vaiados, mas apenas receber críticas. Nunca tiveram que olhar pro cano de uma pistola e potencialmente morder aquela mala. Eles nunca tiveram isso. E... Assim, pra eles vetarem ou interferirem em qualquer decisão criativa, na minha parte, só me deixa furioso. E... Eu não tô dizendo que é útil pra mim ficar furioso, mas essa é a minha resposta. Então eu definitivamente quero dar um soco e um chute, uma cotovelada e uma ajoelhada. Ainda não fiz nada. Até o momento, pelo menos. Outra pergunta, se você recebeu... Digamos... 50 bilhões agora mesmo entregue a você e alguém disse que a única coisa que você pode fazer é ajudar o mundo com isso. O que você faria pra ajudar o mundo com essa grana? Você não pode usar pra si, mas tinha que usar pra outras pessoas. 50 bilhões? A primeira coisa que me vem à mente é focalizar o Global Literacy X-Prize, ou algo muito próximo disso. Assim, determinar como criar um programa de software de código aberto pra que possa ser colocado em smartphones qualquer dispositivo, digamos, Android. E que permita às crianças de qualquer país no mundo desenvolver habilidades básicas de alfabetização e aritmética sem um professor. Um software que vai fazer elas descobrirem, através do ensino dessas coisas, alguma forma convincente de competir bem contra todas as coisas que elas podem acessar. Eu acho que seria o primeiro lugar que eu me concentraria, mas francamente eu conseguiria colocar um monte de gente aqui nessa sala mais capacitada e mais esperta que eu. Que tiveram que tomar decisões como essa, talvez não com 50 bilhões, mas com 50 bilhões. E eu falaria quais são os maiores erros que cometem nessa situação. Mas eu acho que eu levaria os meus objetivos que eu já tenho com os livros e o chefe de 4 horas e com o programa de TV Tim Ferriss Experiments. Todos esses são destinados a fornecer um kit de ferramentas superior que torna inovadoras e solucionadoras as novas gerações. E se você puder levar centenas de milhares, dezenas de milhares de pessoas que atualmente não tem capacidade de ser solucionadores de problemas de longo alcance, porque não tem alfabetização e os conhecimentos básicos de cálculo, e você fornece isso a eles, isso evita que uma porcentagem muito grande deles se torne um problema. E eles se tornam contribuintes ao invés de apenas consumidores. Então é aí que eu acho que eu focaria honestamente, no início pelo menos. Ok. Eu considero provavelmente um dos solucionadores de problemas de maior elite por aí. E além de não ter a solução de viver pra sempre, né, qual é o único problema que você ainda tem que resolver e que consome você? O que é que você acha? Como fazer a abertura do Van Damme entre duas cadeiras. Isso é muito bom. Embora eu acho que ele não faça mais isso. Eu tenho uma tarefa de lista há 30 anos, mas acho que talvez eu tenha que desistir disso. Não tem absolutamente nenhum benefício pragmático pra mim fazer isso, mas eu sempre sonhei em poder fazer, na verdade. Não sei porquê. É, estilo de esporte sangrento, mas o outro problema que ainda não consegui resolver... Bem, eu tô trabalhando nisso, mas muito francamente não é algo com o qual eu espero que as pessoas simpatizem muito. Mas eu sou bom em dizer não, eu tenho que ficar 100 vezes melhor. Quer dizer, eu falo não pra um monte de coisas que vem aí pelo caminho, mas eu tenho que chegar a um ponto em que eu digo não basicamente pra maioria das coisas. É, eu vi no seu e-mail, o atraso é insano. Mesmo com todos os filtros, todas as estruturas... É... A assistência, porteiros, até socorristas... Mesmo com tudo isso, o volume é incrível. E eu acho que... Eu acho que... Então como resolver? Eu tenho que criar um sistema e também tenho que... Acho que no final das contas, acabou chateando muita gente. E eu não tô acostumado a isso. Eu tô acostumado a ser capaz de recusar educadamente muitas coisas. E algumas pessoas vão levar pro lado pessoal. Mas... Vai ter que chegar a um ponto em que ninguém na minha equipe sequer conhece o recebimento de 99% das coisas. E isso vai chatear. E... É... É uma transição... Interessante pra mim. Quer dizer, tem um grande livro escrito por Derek Silvers, que eu acho que é Anything You Want. Eu poderia estar em branco no título, mas... É muito, muito curto. E ele é o cara que fundou a CD Baby. Ele vendeu por... 24 ou 27 milhões e deu quase tudo pra caridade. E... Assim como o filósofo rei da primeira classe, um cara realmente fascinante. Os seus capítulos... Eu acho que começou como post de blog. Mas ele fala sobre... É... As... É... As poucas situações em que ele esteve. E... Ele diz... Diga não se não for com certeza. Então se não for com certeza, vai ser um nunca mais. É, eu gosto disso. Não existe nada no meio. Não tem... Beleza, em dois meses a gente se fala. Me fala no próximo trimestre. Se não for... Meu Deus, eu preciso fazer isso agora. É um não. É um não. É... Interessante. Isso... Isso faz com que você jogue fora muitas oportunidades legais. Se você aproveitar essa oportunidade. Isso não é um inferno, é? É. E particularmente quando... Digamos, eu tenho uma oportunidade legal de vir até mim. Mesmo uma introdução de e-mail de alguém que eu conheço. Mas é uma coisa no meio das milhares de outras que eu tenho para responder. E se eu responder... Oh meu Deus. Ela vai se transformar em dois ou três e-mails. É. Muito frequentemente. Porque as pessoas foram ensinadas a serem persistentes. E eu lhe direi... A essas pessoas ocupadas sendo excessivamente persistentes... Não é uma coisa boa. Você tem que ter paciência. É, ter paciência. Ouve a mensagem. E no varejo, local, local, local... Com alcance a pessoas ocupadas, é o momento certo. Espere o momento certo. E como... Como é o momento certo. Por exemplo, se eu quero alcançar alguma celebridade da lista A... Para estar no meu podcast... Eu vou tentar descobrir através dos canais anteriores... Ou de seus gerentes... Ou o que quer que seja. Quando eles vão fazer algo para promover o que estão fazendo. Porque aí eles vão agendar todas essas coisas. E eu não vou desperdiçar o meu fôlego e enfurecer a equipe... Tentando ser insistente fora dessas franjas de tempo. Claro. Isso é inteligente. Porque eles estão tão ocupados... Ou se não mais ocupados do que eu. É. Então essa foi uma resposta longa. Mas esse ditado não... Eu tenho que melhorar muito. E acho que vou ter que publicar muito em breve... Algumas declarações públicas de... Como manifesta. Envia falência por e-mail. Eu estou retirando férias de startups durante os próximos seis meses. Eu não vi e-mail nenhum, etc. E se você enviou um e-mail nos seis meses... Eu não vou notar você. Desculpa, não posso te responder. É, incrível. Isso vai irritar muita gente. Mas eu acho que no final das contas... Há um ponto em que você tem que... Escolher entre a sua própria sonidade... E... Ao invés de agradar todos os outros, né? E mesmo se você tentar agradar todo mundo... Você não consegue. Exatamente. Realmente não há escolha. Agradar-se. Sim, exatamente. Exatamente. Ou apenas salve-se. Como um ponto de partida. Então isso... É. Eu acho que foi o Warren Buffett que disse... A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que... O segundo grupo diz mais não. Alguma coisa assim, né? Ele disse que sim. E também foi o Steve Jobs, eu acho, que disse... Ai, meu Deus. Eu estou citando mal hoje. Mas é algo tipo... É... Para fazer qualquer coisa grande, você tem que dizer não para mil coisas. E... E dizer sim para uma coisa. Sim, exatamente. Basicamente. Então isso é algo que eu acho que eu sou muito bom. Eu sou... Sou melhor do que a grande maioria das pessoas que eu encontrei. Em geral. E isso é por treinamento. Não por qualquer habilidade inata. Mas ainda assim tem que melhorar. Ok. É. Algumas perguntas rápidas. Uma... É que se todos os seus livros... Tudo que você já fez... Fosse apagado. Tudo que você já colocou em um post num blog... E é o último dia da sua vida daqui a... 150 anos porque você ampliou e tudo foi apagado. E você tivesse três verdades na vida para poder escrever e passar para a sua família e para o mundo. Quais seriam essas três verdades? Jesus amado. De todas as informações que você aprendeu. Tudo que você escreveu. De milhões de livros que vendeu. Quais seriam três coisas que você diria que são verdades sobre a vida? Tá. Que você conhece. É... Essa é uma pergunta grande, Lewis. E eu disse que era a resposta rápida. É. Pausa longa seguida de resposta curta. Não precisa ser perfeito, mas o que é que vem à tona? Primeiro eu vou te dar dois. Ok. Então, os dois primeiros que me vêm à mente são... A média das cinco pessoas com quem você mais se associa. Ok. Financeiramente, fisicamente, emocionalmente. E se alguém disser que você tem que fazer algo ou deveria fazer algo, peça a eles... Peça provas. Pergunte a eles que provas sugerem isso. E o tema subjacente sendo a suposição de teste, você tem que testar as suposições. Eu tenho que fazer isso? Sério? Que provas você tem que sugerem que eu tô limitado a essas duas opções? E se eles não podem responder, então você não deve seguir esse conselho. Certo. Há muita especulação e... Apenas inventando regras à medida que avançamos. E eu acho que as pessoas ficam presas em prisões da sua própria criação. Porque aceitam as limitações que outras pessoas colocam sobre elas, ou que elas colocam sobre si mesmas, com frequência. Então, se você ou outra pessoa diz que tem que fazer X ou tem que fazer Y, pergunte que provas existem pra apoiar isso. Muito bem, são ótimos. Mais alguma coisa em mente? Mais uma verdade? Tratar a saúde é o número um. Porque sem ela, todo o resto se desmorona e tudo se torna mais fácil com ela. Eu gosto disso. Muito bom. Letters from Stoic, do Seneca. O segundo seria Zorba, o grego. É, Zorba, o grego, é um romance com muitas mensagens semelhantes e eu acho que um primo próximo seria Vagabounding, mas isso eu vou dar um... Desculpe, o que você me deu eu tenho aqui no lugar da prateleira. Ah, esse é um grande livro. Vagabounding. Assim, cartas de um estoico de Lúcio Seneca, que tem mais de dois mil anos, depois Zorba, o grego. E pra acabar, pra fins de carreira empresarial, suponho 22 leis imutáveis do marketing. Uhum. É boa, é. É, eu acho que vai levar as pessoas muito longe isso aí. Muito bom. Gostei. Ok, vamos terminar aí novamente. Confira o seu site, mas também vá ao iTunes pra poder ver o seu show gratuito saindo. Sim, definitivamente. Então, a experiência Tim Ferriss, você pode procurar no iTunes e deve estar disponível se você for em itunes.com barra Tim Ferriss também. Muito legal. Mas, em caso de dúvida, você pode simplesmente procurar a experiência Tim Ferriss e deve aparecer em algum lugar. E tá no seu blog também, né? E qual a pergunta que você quer fazer para os ouvintes, que eles responderão sobre os comentários de... Qualquer pergunta que você possa ter para eles. Sim, com certeza. É, bem, mais ou menos no espírito do programa, tentando mostrar às pessoas que elas podem fazer muito mais e... Muito mais em períodos de tempo muito curtos do que elas pensam ser possível. Se você pudesse se tornar classe mundial em qualquer habilidade, qual seria? E, particularmente, se for algo que você sonhou e sonhou e colocou numa prateleira e desistiu, qual é a habilidade na qual você queria se tornar classe mundial nos próximos seis meses? Tipo, 5% da população mundial geral. Muito legal. Então, se for tênis, você não precisa ganhar do Wimbledon, certo? Não se compare com os profissionais, mas com 5% do topo da população em geral. O que é uma habilidade nos próximos seis meses? Eu acho muito tempo isso. Claro. Para realizar esse tipo de coisa. E é sobre isso que o programa é para você, né? Isso é legal. Então, respondendo nos comentários abaixo, vou dizer qual é o link aqui. Antes de eu fazer a pergunta final, você já respondeu algumas vezes, eu acho que as pessoas não te reconhecem o suficiente. Por isso, eu quero te agradecer por um momento, porque você mudou a vida de muita gente, você inspirou muita gente através dos livros, sua escrita, suas informações, através de tudo que você divulga. E você é uma grande inspiração para mim. Você fez minha vida mudar, cara. Eu estou muito feliz e não sei o que aconteceria sem você, Tim. Muito obrigado. Eu quero te agradecer por ser tão comprometido com a grandeza em sua própria vida e educar todo mundo por si mesmo, porque isso concretiza o seu trabalho e é, definitivamente, muitas pessoas são beneficiadas com isso. Muitos amigos que eu conheço leram seus livros, leram seu blog, ouviram podcast, isso mudou a vida deles. Por isso, eu te agradeço por ser um ser humano incrível, cara, e dar tantas ferramentas para a gente poder ser tão bem. Valeu mesmo, cara. É humilde e certamente uma honra ouvir isso e você realmente fez um trabalho incrível de transmitir seus conhecimentos ao público, então, bom trabalho. Obrigado, cara. Sim, absolutamente. E minha última pergunta, qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza? No momento. No momento, é... É... Tentar ser um pouco melhor milímetro a milímetro, seja no dia seguinte ou na semana seguinte, é... Não importa. E não se castigar por isso. Se você falhar durante uma semana inteira, durante um mês inteiro, basta levantar, limpar a sujeira e voltar a fazer. Não é uma linha reta. É uma experiência muito irregular, intimidante, às vezes exaustiva. É... Ninguém que faz coisas enormes, simplesmente decola como um tiro de foguete suave. É uma montanha russa. E... É... Eu acho que as pessoas devem ter em mente que são... São os maiores nomes que você pode imaginar, os bilionários, os ícones e as estrelas do rock. Todas essas pessoas têm dúvidas sobre si mesma, têm momentos em que querem desistir de tudo e dormir debaixo das cobertas, não sair da cama. Então, minha definição de grandeza é reconhecer que isso faz parte da condição humana. Você não é um fracasso se se sente assim. Eu certamente me sinto um pouco assim. E ainda hoje a gente estava falando... Claro. Eu estou realmente preocupado e ansioso com o programa de TV. Eu tenho lutado por esse programa mais tempo do que tenho trabalhado no livro. E... É... É muito intimidante. E eu não acho que isso vai embora. Mas enfrentar... Não é superar os seus medos o tempo todo. Mas é enfrentar os seus medos e dizer, beleza, eu estou com medo, mas eu vou continuar trabalhando de qualquer forma. Então, enfrentar seus medos e não necessariamente se preocupar em sempre superá-los, mas apenas estar confiante o suficiente, ou nem mesmo confiante, é... Mas tendo dado o salto de fé pra, ao menos, se levantar e enfrentar os seus medos. Acho que é a minha definição de grandeza. Esses algoritmos estão mudando o que sinto. O argumento é que estou perdendo minha autonomia como ser humano. Isto é o que estava fazendo as pessoas se preocuparem. Agora, as empresas de mídia social, há muito tempo, porque tenho sido um longo crítico público de algumas das mídias sociais, elas sempre recuavam com o argumento da utilidade. E aí